Fala rapaziada do meu canal, AmorMotovlog com mais um vídeo top rapaziada E aí, estamos aqui para mais um vídeozinho de Unimotovlog mano Se você não for inscrito, já vai se inscrevendo no canal rapaziada E se você já for inscrito, não esqueça de deixar aquele gostei aí para fortalecer os vídeos Apesar de serem poucas visualizações, você deixando o like, você está ajudando aí Para o vídeo ter mais uma expansão maior no YouTube Compreende? É isso aí Vamos que vamos Hoje é... Hoje é segundinha, hein mano AmorMotovlog de segundinha é sempre assim, ó A fila está lotada, o cara está vacilando no ponto lá Olha lá, valeu o tempo ali E aí eu estou bem atrás, mano, não dá nem para fazer nada É o dia que espera mesmo Acabei de abastecer ali, rapaziada Então, mano Vamos que vamos Nossa rotina é essa Você que é novo aqui no canal Está assistindo pela primeira vez Já vai conferindo os conteúdos que tem aí, rapaziada Tem vários tipos de conteúdos aí no canal Não tem só esse tipo de conteúdo, esse portal vlog é de rua, diário não Tem outros tipos de vídeozinho aí Só dá aquela procuradinha aí que está aí Beleza? É nóis Vamos aqui ver o que tem para hoje, mano Inicialmente está lentinho aqui Está todo mundo meio dormindo ainda, né? Normal, normal A vizinha aí, mano, está com uma Oh, mano, baby, olha esse escape aí, mano Pelo menos daqui a gente chama assim Oh, mano, baby Dá uma olhinha até que ficou nela, mano Não está tão chato, mas também ela vai devagar, ó Vai em 40 É, rapaziada, o solzinho já vem batendo já Pelo menos na vista já está doendo Hum, meio gripado, rapaziada Esses dias, mano, a gente já vai pegando aqui, ó Ninguém fica colhendo aqui, não Ó, olha o tiozão aqui do polo Já tem um mole já Ah, queipado, cara Bora, rapaziada Vamo que vá, mano Fechou, tio Tá gravando, tá gravando, rapaziada Tirei todos os sinais da GoPro, mano Pra ver se ela dura mais bateria Então quando eu boto pra iniciar o vídeo Eu só sei se tá gravando Quando eu boto ali na telinha ali Fora isso Eu só lamento Pra todos os meus filhos Só quando tá Tardendo meus olhos Olha o tiozinho aí Tirei de meter a Atrapa Dá uma aceleradinha aqui, rapaziada Que eu tô um pouco atrasado Se quiser assim, né Eu tô muito não Mas já era pra não estar no percurso Mas já era pra não estar mais longe já Vou botar a aceleradinha aqui Enquanto tem um dado Que lá na frente já tem Engarrafamento Aí, viu Não dá pra correr nada Não adianta ficar Acelerando não Essa parte aqui Específica, rapaziada O vento tá muito Amanhã O vento bate contra Forte E é difícil o local da cidade Aqui que o vento Siga batendo assim É aqui Nessa estrada aqui No aeroporto Aqui é o aeroporto Então essa estrada aí Acho que dá pra ver Pelo vento Tá demais O vento só vem a favor De quem vem Quem vai Não tem não Vamos Até que tá tranquilo Mas lá na frente já Um pouco Já começa aquele Engarrafamento Puxa Engarrafamento é chato Acelera Vamos um pouquinho Aí Simbora Vamos 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 Apesar da hora Acho que eu repito Vamos que Vamos lá Quintas vezes Só em um vídeo Normal 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 Vamos Que Mais um Tá Coda Bote Aqui é embaçado Ali Rapaziada Aqui é duas faixas O pessoal faz três Ninguém entende nada Faz três faixas Pra cair em duas Essa e essa aqui Muito louco 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 Rapaziada Ela segura Ela tá Estressada Já Tá fluindo Até o buzina Dali Até com agulha Aqui mano No pneu dele Olha o tesou Olha o tesou Do toyota Aqui ó Deixa eu passar Aí moleque Acho que ele me viu Agora Tem gente que quando te vê Assim rapaziada Ele vê ó Ele vai Esse micro-nibus aí Ele já me viu Mas ele não tá nem aí Se eu fosse criar o caralho do toyota Tinha lá Pera Mec Viu A faz Depois volta de novo E olha só Cadê a seta Desse garotinho aqui Entra como se não houvesse amanhã Esse micro-ônibus da cidade Não ia querer falar mal dele não Mas Os caras são meio complicadinhas Vamos pegar direitinho aqui Não tem que desenrolar Parado não pode ficar Dá aquela buzinadinha Aqui ó O trechinho tá bem complicadinho Vambora Que eu peguei a escravidinha Daquela viradona Vou virar cabeça Já expliquei em vários vídeos Mas você que tá assistindo Pela primeira vez Mano Não confirma ele no retrovisão Uso ele Pouquíssimas vezes Bora Bora Vai Rapaziadinha Bora Vambora 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 Meio rouco Minha viseira Tá um pouco Puxa A minha batenda Ali Entrou aí No corredorzinho De cá Ele tá raro de lá Quase que dá voo O garotinho O garotinho tá meio perdido Eu acho Não sei Não sei Eita tropa Ai 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 Chama na bozinha Mantenha minha mãozinha aqui dentro do protetor Ó Modo que reduz o medo de tu bater aqui no retrovisor Rapaziada Ficar sem os dedos Vou bater né mano Top Uma das melhores coisas que eu fui botar esse protetor de mão aqui Olha só Tu vai aqui ó De boa mano Se alguém entrar Já aconteceu rapaziada De eu Vendo o corredor O cara não me vê Dá aquela afastadinha Daí na mão Tem Aí não acontece nada né mano Graças ao protetor Tá vai com uma arranhada aqui Desse lado aqui Se não tô enganado Eu pego O forte do retrovisor O retrovisor virou mano Aconteceu nada Que a minha mão E é forte também Eu pensei que ia quebrar isso aqui Bem flexível Não bateu O retrovisor virou Isso que não quebrou mano Propaganda aí pra Circuito É um circuito Não tô me pagando nada Mas ainda É bom Tem que falar que é bom Só borinha Tô meio calado hoje né rapaziada Até porque eu tô meio rouco Mas vou gravar Vou botar o blogzinho Eu boto o blogzinho diário Sempre vindo pro trabalho Quem gosta desse tipo De formato de vídeo né mano Já curte E aí de caramba é comigo Ó Hoje eu tô de boas 40 740 Então Vou na média aqui Eu calculo o tempo rapaziada Você gosta de dizer que ano de moto Ou você que não anda Eu calculo o tempo Pelo lugar que eu tô mano Tipo aqui ó Eu tenho que tá 40 aqui mesmo Se eu tiver a mais mano Aí eu já sei que eu tô mais atrasado Entende? Eu já faço percurso aqui já Quase três anos É Quase não tem mais de três anos Pelo menos até aqui Pra lá mais Só tem dois anos e meio Eu acho Mas aí Já tem aquele certo Horário De chegada lá Que tu vê Que eu pelo menos vou olhando Meu relógio direto Fico olhando Olhando Por onde eu vou Ó Aqui ó 41 Demorei um minuto De lá pra cá Ó Tô meio que rápido Hoje Tô meio que é mais complicadinho Se eu chegar lá no final Tem que sair de lá 45 Lá pelos 55 Eu tô chegando lá no trampo É nóis rapaziada É ó Garrafinho aqui ó Esse engarrafamentozinho aqui também Todo dia É desse jeito aqui Rapaziada que é que vocês já vão mudar de rota Vem por outro caminho hein Acho que você já tá enjoado desse aqui já Vamos ver por essa semana mesmo Se eu venho por outro caminho Ou eu vou Por outro caminho Vai ficar mais top O videozinho né mano Uma ruazinha diferente e tal Querendo ou não Mudo né rapaziada O tamanho da rua A quantidade de faixa O fluxo O fluxo aqui é bem intenso mano Essa aqui que eu vou E lá na outra é pior ainda Mas aí né Vamos filmar aí pra vocês tudo Então vou dar o percurso aí Dos videozinho Pra ficar bem Algo aleatório Algo mecânico Eu vou por aqui porque já sei a distância O horário Os lugarzinhos mais complicados rapaziada Então Meio que fica bem melhor pra mim Olha só como é que você faz aqui Com o teu guidom grande ó Olha só jogo de braço Onde o cara vai Também vai ó Jogou Joga um Joga o outro É mec Tem outro que ele passa direto É claro Eu tenho que fazer o desviozinho Mas Ó Tamo na risca Tamo na risca dele É mano Vai desenrola Vai mané O cara tá quase em cima da faixa Não deixa opção pra mim Aí é fogo né rapaziada Quando é assim Mas pra esse vídeo não ficar muito comprido Vou ficando por aqui Você que assistiu até aqui Vê o de cara Vem comigo Curte os vídeos do canal Muito obrigado Se inscreve aí Compartilha se você puder é claro Se quiser deixar um comentarizão Pedir salve Só deixar aí no comentário Abaixo Quero mandar um salve aqui Todo especial pro Grey7 Que tá sempre aí nos meus vídeos Comentando aí Grey7 Vulgo Sando né mano Mano um abração pra você Muito obrigado aí Que você que curte o conteúdo do canal Pro ALN eu acho que o nome dele ALN Mandar um salve pra essa rapaziadinha Que sempre curte meus vídeos aí Sempre assiste né Muito obrigado a todos vocês aí Se eu esqueci o nome de alguém Ou se eu não falei o seu Comenta aí Que eu logo logo Os próximos vídeos estarei aí Estarei falando seu nome aqui Mandando um salve Zão pra você Beleza rapaziada Falou? Então Dito isso É nóis Muito obrigado você que assistiu até aqui Vamos lá Vamos lá Ruma aos 100 Inscritos velho Já estamos só por 50 e poucos aí né 58 Então Vamos lá mano Vamos Daquela força aí Compartilha aí O videozinho Beleza? Então é nóis Falou E fui E fui